Eu já estou no Clube Maravilhoso, já estou na Labuta, fantasiada de Travecão, Michelão Travecão, e eu não contei pra vocês, o Dom ganhou ontem, chegou em casa, todo mundo no Alvoroço, o time dele ganhou de 2 a 1, hoje tá em jogo de novo. Difícil é aguentar a carinha, falando hoje você não consegue ir, mamãe. E a mamãe não consegue. Muita trabalhando, mas a alegria de saber que ele tá feliz, que ele jogou, que ele se esforçou e que por ventura ele ganhou é imenso, olha lá a equipa, todo mundo, eu tô falando até baixinho, acabei de chegar nos 7. Bora lá, nossa o dia tá começando, mas parece que eu corri uma maratona, gente do céu, quanta adrenalina, é muita coisa pra resolver, graças a Deus. Ui, ó, me chamaram. Tchau. 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 Tchau.